Vamos falar agora sobre o perfil dos presos no Piauí. Olha só esse dado. O perfil dos presos aqui no estado é de jovens negros com baixa escolaridade. O raio-x foi divulgado pela Secretaria de Justiça e deve orientar ações específicas para evitar reincidência, como por exemplo, o investimento em educação nas unidades prisionais. Vamos acompanhar na reportagem. Dados da Secretaria de Justiça do Piauí revelam que 83% dos presos do estado se autodeclaram pretos ou pardos, 51,2% são réus primários e 48,8% reincidentes. Eram 17 unidades, quase 6 mil internos, então a gente tinha essa necessidade de saber quem estava ali para que a gente pudesse tomar decisões de gestão fundamentadas, direcionar uma atenção especial para internos que estavam em certas situações mais delicadas. Então com isso foi feito o censo carcerário já no período de junho de 2023 a julho. Naquele momento foram feitas entrevistas individuais com cada interno. Os dados revelam tendências e desafios sociais. O levantamento aponta que uma parcela significativa dos presos no estado possui histórico de vulnerabilidade social, com baixa escolaridade e falta de oportunidades de emprego após sair da prisão. Se você pega os dados da Sejuiz, eles não são dados soltos, eles são dados que se conectam com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e com outros documentos como o Atlas da Segurança. Isso quer dizer o quê? Que o sistema penitenciário brasileiro, o sistema de justiça, o sistema penitenciário é apenas uma parte dele, ainda é muito seletivo. E que há uma relação intensa aí entre desigualdades sociais e crimes. É justamente esse tipo de sujeitos que estão entrando cada vez mais jovens nos campos da ilegalidade. Quando eu digo aí campos da atividade ilegal, eu penso aí o tráfico de droga, eu penso aí os grupos milicianos e eu penso aí um conjunto de outras atividades ilegais que compõem o sistema criminológico brasileiro. Especialistas afirmam que investimentos em educação, emprego e assistência social para combater as raízes do problema e oferecer oportunidades reais de reinserção para os detentos são caminhos para diminuir a população carcerária a longo prazo. Você dá a oportunidade daquela pessoa se educar e ter um trabalho formal, você tem como dar um outro caminho. Então, nesse caso, o trabalho da gestão, desde quando começamos, é de reforçar essas atividades de educação e de trabalho. Tanto é que iniciamos reformas em mais de seis unidades hoje em andamento para que a gente possa adaptar e colocar aquelas estruturas prontas para receber atividades de educação, assim como de trabalho. O que o Estado oferece para as pessoas que estão tentando, que estão passando pelo sistema criminal são atividades subalternas, não estou dizendo que elas não são importantes. É enraiamento, são cursos de agricultura, isso é importante, diga-se de passagem. Mas o Estado pode oferecer uma gama de atividades como cursos técnicos e cursos superiores. Os institutos federais estão aí para isso, as universidades estaduais e federais estão aí para isso e até o momento elas não foram provocadas. Você não pensa, ou quando pensa, pensa de forma muito tímida, sistemas de educação, sistemas de leitura e sistemas de qualificação técnica. É como se o Estado quisesse que esses sujeitos ficassem exatamente onde eles estão.